Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo gramioso, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, jogo exclusivo do Nintendo Switch. Estamos aqui no céu galera, tendo que enfrentar diversos desafios e agora a gente vai ter que subir ali e pra isso vamos ter que criar. Então se você está gostando dessa série, deixe o seu like, deixe o seu gostei, deixe o seu joinha para ajudar o canal que é muito importante, tá bom? Se inscreva no canal se você não for inscrito e agora vamos trabalhar, né? Vou deixar isso aqui pra cá. Vamos pegar esse balãozinho aqui. Isso de pé. Aqui. E você Vai aqui dentro. Aqui. A gente pega outro balão. Em direita. Bota aqui. E pega ali. Pronto. Agora. Deixa eu trocar até de arma pra não gastar isso aqui. Um, dois, três. Fora e ver. Uhul. É nóis que voa, Harry Potter. Sobe aqui, bonitinho. Vai, rapaz. Que beleza, hein, rapaz. Agora temos mais uma sequência de navios, né? Ela já observou a Tears the King, no jogo que em três dias vendeu... Vendeu dez milhões de cópias, né, cara? Não é pra qualquer uma. Ó, mas esse COD vem de 30. Tá, tá, tá. Não vem falar... Não vem. COD é bom, mas eles não vêm... Não vem misturar as coisas, cara. Esse aqui é um jogo baseado em história, exploração e RPG. E tá só no Nintendo Switch. É verdade. Você tem um ponto. Obrigado. Dá pra pular ali. E... Oh. Hey. Oh. Let's go. Vou pegar... Aquilo ali. Pronto. E é... Bomba do tempo. Time Bumble. Bom. Para bailar isso aqui é bomba. Para mexer isso aqui é bomba. Pera. Iça! Opa! Tem mais uma shrine. Aí sim. Belezinha, meu rapaz. Essa é a primeira vez voando tão alto. O ar tá bem gelado aqui, não é? Eu vou ficar bem. Mas e você? Tenho certeza que não vai congelar, ok? Hum... Eu vou precisar tomar meus bagulho. Pronto. Dá pra sobreviver. Eu precisaria de uma roupa. Mas eu acho que eu não tenho dinheiro pra comprar roupa, cara. Pobre. É uma coisa triste no Zelda. Kahatanun Shainu. Não parece que alguém foi falar uma palavra difícil e espirrou? Eu joguei o vento do cara, não sei pra quê, né? Ó, tamo bem pertinho da tempestade, cara. Mais um pouquinho a gente já faz essa parada. Ó, que demora pra dar uma carregada, hein? Eu percebi isso aí, Nintendo Switch. Vamos ver que missão é essa. Ah, é uma benção. Não tem que fazer nada. Tá bom. Eu aceito. Não gosto, muito mais aceito. Olha... Um núcleo de carga, Zonai. Eu acho que isso aí aumenta a bateria, velho. Tinha o simbolzinho da bateria, né? Terminou o Rude. Chocopo. Ah, vamos até lá. Quantos eu tenho? Dez. Eu só posso trocar oito, né? Podia encontrar mais dois, né, mano? Bom, quando eu chegar no meu objetivo, eu vejo se dá pra voltar pra recuperar, pra rezar e fazer as vidas, ó lá. Eu sempre volto pro acampamento, que é o lugar mais fácil de achar a estátua da deusa, né? Ah, já temos mais um ponto. Se eu cair, pelo menos voltamos daqui, né? Vamos lá, que a gente tem tempo agora. Eu tenho mais comida, mas... Mesmo assim... Onde é que é? Pra lá? Não sei se é pra lá, mas a gente vai. Tem nenhum inimigo por aqui, né? Niente su, né? Por que parola? Vamos ver aqui. Que gelo, né, cara? Meu Deus, eu teria que o corpo todo congelado. O Link com o peito de fora ainda, né? Passa Vic Vaporups. Nossa, quando eu era criança eu passava isso aí, velho, no nariz, velho, direto. Nariz trancado pra caraca. Waka waka. Vento forte, agora! O cara não tem uma ideia muito boa pra ataque, né? Meu ataque é o vento forte. Meio chinelo, né, cara? Meio genérico. Sei lá, bota... Cólera do ventão. Alguma coisa assim, sabe? Meteoro de vento. Agora é só subir nos... Os bagulhinhos. Os animaizinhos subiram de dois em dois. Isso é o tamanho dos bichos, velho. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Cada vez a gente sobe um pouquinho mais, um pouquinho mais. Aí é, Link. Aí, ó. Vai, vento! Vai, falcão! Calado! Os olhos dos animais, unam-se! Ah, vamos ver. Vamos pular pra cá. Ó, já dá pra ver, Link. Será que eu chego nesse cara? Ele tá rápido, né? Mas vai. Olha ali. Olha que bonito. Acima da tempestade. Que cena maravilhosa, cara. Tirei a chance de tentar porque não tive opção. Vou pular nessa bagaça. Eu sou muito loucão. Quem é que comeu o pudim do menino? Tempo do vento. A lendária arca da tempestade. Hum! Do vento da tempestade, né? Ele era dizendo. Pissots! Nice! Já cheguei derrotando. E agora? Ah, então isso que você estava esperando por a gente, pela gente, né? Naquela nuvem gigante. Essa é a arca do vento da tempestade. Da canção das crianças. Da canção infantil, né? Hã? Zelda? Ela não anda. Ela desfila. Hã? Nossa, meu! Mas o quê? Isso é a prova, Link. A tempestade que esteve afetando o velarejo Rito está vindo daqui. Nossa! Parece que temos um Xerox Homes, não é mesmo? Ah, sim. Eu não vi alguém aqui um minuto atrás? Que estranho. Eu podia jurar que... Ela estava aqui. Tá. Tem um lugar pra botar a mãozinha aqui. Botar a mãozinha. E onde é esse? Tá, tem um save. Beleza. Vai baixar a estrutura. Hum... Está trancado. Só tem um aceso. Vocês viram com o amarelo? Parece que está trancado. Mas a fonte da nevasca tem que estar abaixo. Esse alçapão. Não tem uma maneira de abrirmos? Ó a luz da deusa. Esse som. Aqui vamos nós de novo. Bravo, passaralho. Existem cinco trancas assegurando o alçapão no deck. Use o seu poder para liberar todas as cinco trancas e ela se abrirá. Eu preciso de minhas palavras. Eu preciso de minhas palavras. Ok, eu ouvi com certeza dessa vez. Estava me chamando alto e claro. A fonte da nevasca que está prejudicando o vilarejo tem que estar aqui embaixo. Se aquela voz estiver certa, ela vai se abrir assim que encontrarmos uma maneira de liberar as cinco trancas. Estamos tão perto. Vamos lá, Link. Vamos descobrir como abrir essas trancas. Tá. Então chegamos no primeiro templo do jogo. É isso? Vamos ver. Tem gelo aqui. Aqui dá para abrir? Dá para pegar aquilo ali, mas... Aqui dá para abrir uma coisa. Não dá para abrir, né? Eu tenho machadinho ainda? Tem machadinho. Eu consigo subir aqui? Não consigo. Vamos ver o que tem aqui em cima. O que é isso? É um telescópio? Nem sei, mano. Dá para entrar nele? Acho que não, velho. Tá, espera aí. Vamos ver os outros lugares aqui. Aqui tem gelo impedindo de subir a maior parte deles, né, cara? Aqui dá para manipular. Abre aqui. Tá, essa foi fácil, né, cara? Essa aqui foi de criança. Opa! Cai dentro. Ai! Não joga ele para longe, animal. Isso é vantagem para ele. Opa! Lança que arremessa fogo. Tá bom. O que tem dentro do baú? Opala. Estou com todos os escudos meio... Meio zica, né, cara? Bom, muita flecha. Isso é ótimo. Aqui sobe. Não. Muito longe, né? Ah, ok. E agora? Eu tenho uma ideia. Só que eu não sei se não é louca. Será que funciona? Nossa, funcionou. Não acredito, cara. Eu sou muito bom, velho. Tá, é isso aqui, né? Ele falou, use seu poder. E olha só para aquilo. É uma das trancas? Ela tem meio que o formato de um moinho. Tá, vem aqui. Vamos soprar. Esse é um moinho, né? Sopra aí, meu filho. Dança, gatinho. Dança. Ei, Link. Ei, Link. Ela abriu uma das trancas. Temos que contar as outras quatro. Tá. Aqui tá trancado, né? Como é que eu subo lá para cima? Deixa eu dar uma olhada no mapa. Tá, tem vários andares aqui, né? Tem o B1, B2. Ó, tem entradas laterais. A gente pode tentar explorar as entradas laterais. Vamos ver se a gente encontra aqui, né? Deve ser aqui embaixo. O tenso é que tem um barco ali também, cara. Tem uns barcos rodeando. Será que eu não preciso desses barcos? Tá, vamos por partes. Onde é que tem a primeira entrada? Aqui. Ó, tem inimigo aqui. Oiê. Vamos trocar a arma, né? Oi. Nossa, ele quer me tragar uma flecha de fogo. Não, idiota. Não. Tu tá afastando ele. Morreu. Burrão. Peguei fruta de fogo. Ótimo. Nossa, tem muito caminho aqui, cara. Cuidado pra não me perder. Aqui, abre. O que que tem pra cá? Acho que tá trancado ali, velho. É, tá trancado. Não tem nenhum cristal pra cá. Vamos continuar. Vamos procurar em outros lugares. Tem que olhar em tudo quanto é canto, cara. Dungeon de Zelda é assim, velho. Ah, aqui em cima é muito alto. Aqui não passa. Um Vênus Laser. Ó, tem um... Tem um bagulito ali pra mim. Pegar isso aqui. Tubi. Ótimo. Tá. Ui. Nossa, quase toquei, velho. Mas foi... Um pentelionésimo. Aqui tudo eu já explorei. Então tem que ser pra lá. Só que ali... Tem uma estrutura de gelo, né, cara? Então nós vamos precisar do teu poder. Vem aí. Beleza, subimos. Descente, subimos. Vai perdendo ali. Abrir isso aqui. Ok. Sabemos espaço. Opa. Fica aí parado. Quebrou. Vencendo. Tá. Aqui dá pra subir, né? Vamos pra lá, eu acho. Eu quero ir pra lá. Nossa, não vou conseguir mais abrir esses negócios agora. Que beleza. Precisava de outro desses bagulhos. Porque o resto é ruim, né? Pra abrir isso aí. Vamos ver pra que lado. Aqui não é interessante. Eu vou parar... No começo. Vamos ver pra cá. Ahn. Eu tô pensando numa coisa. Bom, primeiro eu vou ter que comer uma comida de novo. Vai ficar frio. Mas calma aí que eu acho que não precisa, não. Deixa eu ver. Eu tenho isso aqui. Será que funciona? Primeiro eu quero ver o seguinte. Não posso manipular isso aqui? Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver uma coisa. Funcionou. Hum, hum, hum. Que beleza. Oiê. Ai. Bicho desalmado. Ó, tem mais um aqui. Amigão. Atinge aí. Segundo foi. São mais três. Tá, abriu aqui. Mas eu quero saber. Tem mais alguma coisa pra cá? Ó, tá andando ali ainda. Que bonito, cara. Eu tenho uma comidinha básica pra comer aqui? Qualquer coisa. É. Não dava pra comer lagarto, né? Os mexe não dava pra comer lagarto, não. Tá, e se eu subir por aqui? Onde é que leva? Vamos ver? Tá, eu vou pra cá. Não é isso que eu preciso. Ó, tem um bicho ali. Ó, tem um bicho ali. Pega ele! Pega! Meu Deus, quebrou minha arma. Pronto! Pega todos os equipamentos, meu. Ai, agora eu preciso comer. Verdade. Tá, eu não consigo subir ali. Naquele aí, eu acho que sim. Eu vou tentar subir, cara. Eu quero subir ali em cima. Bom, amigão. Tule, hein? Uhul. Tututuku. Vamos ver se eu consigo subir aqui, pelo menos. Aí, pelo menos, eu já faço um esbregue, velho. Vamos ali. Consegui. Tá trancado, né? Será que tem como abrir? Pega. Boa, rapaz. Vai pra cá. Nossa senhora. Bati na parede, não acredito. Nossa! Corta pra mim. Missão impossível. Tentativa número dois. Ahá! Achamos. Ó, moleque. Manda o Hadouken aí. Perfeito. Faltam dois agora, eu acho. Pela matemática, né? Tem um negócio ali. Eu vou pegar. Tô nem aí. Ué, 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 ué. Bebe, bebe, bebe. Lâmina do Soldado. Ótimo. 14 de dano é... É o que eu quero pra mim. Tá. Agora a gente precisa pensar. Onde mais nós não fomos? A gente foi pra qual lado? Tem um aqui, mas... Eu tenho quase certeza que essa porta a gente não passa. Tem que ir pro B2, né, cara? Mas o B2 fica mais embaixo ainda. Só se eu arranjar uma forma de descer aqui. Eu vou ter que fazer tentativa e erro, cara. Sobe nessa cauda aqui. Ai. Tem um negócio ali, ó. Pra isso? O que é isso? É uma Snyder? Meu Deus. Oiê. Boa. Não, não. Não é pra descer, Link. Tá maluco, rapá? Não posso carregar mais escudos? Deixa eu jogar um fora. Pera aí. Não tem tu. Vai tu mesmo, cara. Tá. Vamos atacar aqui. Foi o quarto. Falta um só. Tá, agora é um problema. Tá, agora é um problema. Abriu aqui, né? Ô, amigão. Ajuda nós aí. Aqui não dá pra subir, né? Tem que só dar uma olhada direitinho, mano. Aqui não dá. E emocionado, né, cara? Uhul. Que momo. Eu tenho coisa pra quebrar isso aqui. Isso aqui quebra? Quebra. Ah, não tem nada. Que beleza. Porque a minha vida é uma gravação. Hum. Esse aqui é o portãozão que não tinha... Não tinha passagem, né? Eu tenho que me localizar aqui, cara. A gente já veio por aqui e não encontramos nada. Ó, pior que tá ali. Só que... O portão aqui tá trancado, correto? Deixa eu ver. Não era nem pra ver, ó. Porque é nesse andar. Só que é separado, ó. Tá vendo a linha aqui? É outro lugar. Então a gente precisa... Provavelmente vir pelo outro lado, tá? Eu vou ter que subir, cara. Vou ter que subir. E vou ter que tentar dar a volta. Agora é pro outro lado, ó. Todo mundo pro outro lado. Todo mundo pro lado de lá. Todo mundo pro lado de cá. Calada. Vem, amiguinho. Vamos lá, Bijubi. Não! Não! Agora! Nós vamos invadir sua praia! Exatamente. Tá. Deixa eu ver se é aqui, hein? É bem aqui embaixo. Tá trancado. Esta caraba está trancada. Calma aí. Segura! Segura, Link! Segura, peão! Brancou aqui, né? Aí tu me lascou, realmente. Mas dá pra chegar lá. Vai ter que dar! Como assim não vai dar, rapaz? Saí de casa, treinei pra caraca! Acho que não vai dar. Ai, meu Deus! Me diz que dá pra subir no mastro. Por favor. Ah, deixa eu... O canhão! Valeu! Falou! Vamos aqui, que aqui abre, né? Pronto. Dá pra entrar, deixa eu dar pra entrar. Tá. Isso aqui eu não faço ideia... De como passar. Ó, aqui tem que usar os rewinds da vida, né? Pronto. Double kill, cara. Recall, recall, recall. Obrigado! Tome! Tente-se! Descara! Isso aí! Isso aqui... Isso aqui... Peraí... Isso aqui abre aqui, correto? Correto! E aqui? Eu acho que eu sei o que é pra fazer. Eu preciso colar um no outro, pra isso aqui girar também, né? E abrir a porta, não é isso? Não sei se é ali que a gente precisa estar. É ali, né? Tá, beleza. Eu preciso colar um no outro, pra isso aqui... Então... Esse aí? Esse aí? Funcionou? Tchananá! Oi! Vem aqui! Ó, amigo! Vem aqui! Dias! 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 Conseguimos, cara! Chuchu, beleza, mano! Cara, isso aqui é uma dungeon. Provavelmente vai ter boss. Vamos fazer nesse vídeo? Vai ficar um pouquinho longo pra nós vamos fazer, tá? Vamos lá. Espero que não seja muito difícil, cara. Pula! Vamos pra lá. Eu quero ir pra lá. Eu quero ir pra lá. Aperta aqui. E agora funciona, né? Por favor, fiz tudo isso e diz que funciona. Não se reprima, não se reprima, não se reprima. Abriu! Show! Echa-lelele! Meu Deus! Ok, vamos nessa! Meu Deus! Valguera! Meu Jesus! Aquela coisa deve estar causando a nevasca. Nós temos que derrubá-la! Ei, rapaz. E agora? Esse vento é tão forte. Não seja levado pra longe, Link. Tá, cadê o ponto fraco? Tá, cadê o ponto fraco? Ai, meu Deus! Eita! Eu acho que tá ali o ponto fraco. Não é aquilo aí? Ei, isso funcionou! Funcionou! Perdeu vida. Perdeu vida, perdeu vida. Lá, lá, lá. Meu Deus, o que é isso? O bicho não tomou um portal? O que? O que? Vamos ver se dá certo. Hum, o meu arco tá machucado, né, velho? Eu tô usando o melhor arco porque eu sou burro. É meu ós idiota, velho. Deve pra ir por baixo dele também, eu acho, né? Vamos ver o bichinho atacando. O bichinho... Não dá. Aqui o ângulo não deu. Hisutsu! Ali! Tem sim? Não? Foi embora? Ué? Claro que ele volta, né, cara? Te pego, te mato com um troço de rato. Vai fora. Tornadinho, né, cara? Chama, neném. Eu sei que eu não posso me aproximar dos tornados, eu não sou burro. Que nem você. Você é incompetente. Yo que eu me aproveite. Ele me faça. Que japonês. E seba The Legend of Zelda? Não, The Legend of Link Realmente, é a lenda de Link, não a lenda de Zelda Alô, galera Bate a mão e bate pé E bate pé E bate pé Nossa, não deu Muito longe Quase Cadê o bicho? Sumiu Ah, tá ali Vamos por baixo Vamos por baixo Vamos por baixo Tá, Mac Tá, Mac Tá, Mac Tá, Mac Tornado Desista Um pouco mais, Link Falta um pouquinho mais só Que susto Pronto Haha, uhu Guiás vai comer o seu imposto de renda E morreu E morreu Mais no céu tem pão E morreu Ficou fraquinho, fraquinho, coitadinho Explodiu Valeu Valeu Valores Que bonito Olha o sol Que bonito Sai o sol Vai limpando a paisagem Vai limpando a paisagem Vamos pegar Vamos pegar o Heart Container Aqui Nossa, eu nem amentei minha vida Né, cara Nossa, eu sou muito zika Eu venci sem nada Bom, pessoal O que eu queria mostrar pra vocês É isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais este vídeo Do game The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Jogo aí Muito maneiro Exclusivo aí Do Nintendo Switch Muito obrigado a todos Eu sou o Guilherme Oz E eu vou ficando por aqui Até mais e Fui